Fala aí meus filhos, agora vamos lá para mais um vídeo, mais um exercício, exercício número 8 da aula 10 de Química Pega seu material, põe comigo aí Com a finalidade de niquelar uma peça de latão, foi montado um circuito, utilizando-se fonte de corrente contínua como representada na figura Muito bom! No entanto, devido a erros experimentais ao fechar o circuito, não ocorreu a niquelação da peça Para que essa ocorresse, foram sugeridas as alterações Inverter a polaridade da fonte de corrente contínua, muito bom! Substituir a solução aquosa de NACL por uma solução aquosa de NESO4 3, substituir a fonte de corrente contínua por uma fonte de corrente alternada de alta frequência O êxodo do experimento requeriria apenas... Bom meus filhos, o que nós temos que ver aí? Nós temos que ver o sentido dessa força, né? Então, na 1 aí, ele falou que inverteram a polaridade da fonte de corrente contínua Isso daí está correto, né? Porque para que o nique seja depositado, né? No latão, os elétrons têm que ir no sentido da peça, beleza? Então, a 1 está correta A 2, a 3 A 2, substituir a solução aquosa de NACL por uma solução aquosa de NISO4 Sim senhor, porque para que o nique seja depositado na peça, tem que ocorrer uma reação de redução, beleza? Isso também está correto A 3, substituir a fonte de corrente contínua por uma fonte de corrente alternada de alta frequência Não, isso está errado Porque tem que ser uma fonte de corrente contínua para que o nique seja depositado no latão Com isso, ele fica mais... A corrente contínua, ela deixa o nosso experimento, a nossa tinta aí, né? Em cima do latão continuamente Se for alternada, às vezes, ela se lixa muito, às vezes se lixa pouco e por aí vai, beleza? Então, é a 1, 2 Alternativa D De jeans, beleza? D de jeans aí para vocês, alternativa Beleza, meus queridos, espero ter ajudado vocês com mais exercício aí Valeu, tamo junto Tchau, obrigado